Eu achei que você tinha morrido, cara. Por que você não me ligou? Desculpa, Nina. Por que você não me contou? Tá no jornal, cara. Teu irmão é um bandido. Nina, Nina. Nina, eu não sabia. Como eu não sabia? Eu só soube naquela noite. Você colocou minha vida em rede. E você queria que eu fizesse o quê, Nina? Entregasse o meu irmão? Ele é um assassino. Ele não é assassino. Ele virou. Ele virou. O cara foi preso inocente. Por minha culpa, Nina. As coisas são assim onde eu moro. Se o Carlão não mata ele, quem era pra estar morto agora era eu. Você acha isso certo? E o que é certo? O que é certo? Criança nascer e não ter o que comer? Ser tratado que nem bicho. Por qualquer bacana cheio de dinheiro no bolso, Nina. Fala! Você tá metido nisso, Délia. Pô, tu tá desconfiado de mim? Quer saber o que eu acho do movimento? Acho uma merda. Mas não foi você mesmo que disse? Nas festinhas do teu pai rolar de tudo? Que a tua galera toda fuma baseada? Então? Tem pobre que vira bandido porque é ruim mesmo, Nina. O difícil é ser honesto. Que o Carlão era um cara bom. O Carlão era um cara bom. O Carlão era bom. Vão embora daqui, Délia. Vão embora daqui. O pai que me separar de você, ele vai me levar pra Europa. Rapaz.